Olá, meus amigos, somos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews e um livro maravilhoso para a gente conhecer melhor o nosso inconsciente, subconsciente, através dos nossos sonhos e assim nos desconhecermos, né? E podemos também resolucionar problemas que nós temos e nós não sabemos e que só os sonhos ou a meditação também nos revelam. Então esse livro você pode usar tanto durante os sonhos como na meditação. E a gente ainda está naquela parte deliciosa em que ele nos apresenta as deusas da lua no trabalho mítico dos sonhos e da meditação e a gente pode escolher, dentre esse cardápio de deusas, a que melhor a gente combina conosco e trabalhar com essa deusa e dependendo da lua na qual ela tiver mais influência, a gente trabalha com ela e o seu mito. Hoje a gente vai falar sobre Gesana, é uma deusa africana e o poder dela está maior durante a lua cheia. Esta é a deusa da lua dourada. Ela foi de grande importância para o povo do Zimbábue e grande reverência e sabedoria lhe são associadas. Ela desperta as visões psíquica e espiritual através da meditação e do trabalho onírico mítico. Suas imagens estimulam a compreensão e o conforto em relação aos grandes sacrifícios da vida. A imagem da lua acesa com um fogo dourado ajuda a despertar a força arquetípica por trás desta deusa. Bom gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura e dessas dicas. Um grande beijo a todos e bons sonhos!